Vamos lá, galera! Estamos aqui pra mais um vídeo hoje sem intro, sem nada, porque eu tô entrando no Fortnite pela primeira vez na temporada 6. Então dá o seu like, se inscreve no canal, apoia a gente com a tag em choque na loja de itens e vamos curtir esse evento aqui pela primeira vez, mano! Season 6! Eu tô muito ansioso, tá pareando, eu espero que dê tudo certo, velho, que fique com som e tal. E vamos lá, mano! Meu Deus, velho! Que adrenalina! O que será que vai acontecer nessa parada, velho? Eu tô há tantas horas acordado aqui que eu já nem sei mais o que pensar. Vamos lá, conectando, conectando... Mano, que drama esse conectando... Agora foi, foi. Meu Deus! Pontos... Doutora Slon... Doutora Slon... Ela é a chefe dele, então. Nossa, que isso, caiu o bagulho. Vou precisar disso! Uh, vai morrer, velho! Que isso aí, mano! Vem pra mim! Peguei! Tá, pegou. No 29, velho! Tá, beleza. Mandou a... a chefe catacouquinho, mano. Mandou ela pastar. Demorou. Ó a skin lá do feiozão. Tá, opa, opa! Espasso, espasso, mano. Pump! Boa, Exterminador do Futuro. As collabs, né? Tá, da hora, da hora, da hora. Panqueco. Beleza. Coitado. Olha o bananinho, velho. Ele é muito fofinho. Nossa, velho. Que malucada, velho. Ele sempre morre, mano. Ah, velho. Coitado. Coitado do bananinho. Beleza. Deu um olezão no MIS. E vamos nós. Nossa, ele vai teleportar o ponto zero pra outra... Vai lá, vai lá. Ah, não tem de nada. Que isso? Trouxe um... trouxe um meteoro? Trouxe um meteoro. Nossa, velho. Seu visitante. Não acredito. Ele trouxe o visitante? Certo, de verdade. Porque o visitante vem no meteoro, né? Pela primeira vez. Nossa, cala a boca. Mas... É o visitante. Só pode ser, mano. Nossa! Ah, não. É outro do set, mas não o visitante? Ah! Ai, mano. O cara tá puto, velho. Nossa senhora. Meteu os danos. E as irmãs? Gêno? O que que é gêno? Irmãs. Então, os outros do set são mulheres, provavelmente. Nossa, teoria, teoria. Tá. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. Tá bom. Hora de trabalhar. Confio. E agora? Que isso? Eu vou controlar? Nem é possível isso. É nossa volta pra casa. É nossa volta pra casa. Não me faça arrepender disso. Tá, não me faça arrepender disso. Perfeito, perfeito. E prepare o Uber. Não temos muito tempo. Tá bom. Eita! Eu! Só eu! Tá bom. Vamos salvar a realidade. Beleza. Bora. Vamos salvar a realidade, Jones. Confio. O que eu fiz com pontos? 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 Com as coisas sintam confusas, não sei se consigo consertar. Meu Deus. O que a gente não vai desistir? Deixa eu ver ele. O que eu vou em desistir? Nossa, que da hora ele. Fique alerta. Tá bom. Quem falou em desistir? Ninguém vai desistir não, mano. Vixe, Maria do Céu. Jesus Cristo. Ai, meu Deus. Que isso? Não é bom. Não é bom. Tá. Calma, a gente vai... A gente tá fechando o portal, velho. Tá bom, perfeito. Não, eu tô de boa. Eu vou ficar atrás do Johnny. Se der alguma coisa errada, eu não pego... Ai... Que isso, velho? Eu virei outro cara. Ele virou uma borboleta. Ele virou uma borboleta. Não! O que? Ele virou uma borboleta. Mano, eu tenho que pegar esse bagulho aqui, velho. Ou me empresta isso. Tá, ele vai... Ô, 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 ô. Ah, eu peguei o negócio. Como é que fecha? Ah... Ah, é pra baixo? Ah, entendeu. Confia, pai. Confia. Saquei. Beleza. Só clicar que ele fecha, eu acho. Isso não pode ser bom. Nossa, é uma flor de lótus. Uau. Nossa, que bonito, velho. Caraca, muito lindo. Tá bom, continuo. Perfeito. Mas um dia que é o próximo. Tá. Tá bem longe. Tá. Eita. Que isso? Abaixa, 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 abaixa. Tá. Meu, dai. Eu virei um pinto. Que isso? Eu virei um tipo um pássaro. Eu tô, né? Eu sou um pinto. É lógico que eu sou incrível. Caraca. Caraca, o Clebito. O Clebito trouxe seus amigos pro jogo. Nossa. O maluco tá... Tá bom. Terceiro portal. Olha que bonito. Opa, opa. Ai, ai, ai. Tem uns lobos aqui, meu. Ai, ai, ai. Ai, velho. Que isso? Mano, que isso? Ai, velho. Eu caí, mano. Temos que continuar. Tá bom. Eu fui lançado do barranco, velho. O pinto foi lançado do barranco. Pra onde eu tenho que ir? Não tá muito longe. Beleza. Tô indo, tô indo. Calma, calma. O pai tá indo, velho. O pinto é pesado aqui. Ó a perninha do pinto. Opa, opa. Onda na realidade. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Ô, louco. Eu virei a Lara Croft, velho. Ai, sim. Não gosta mesmo. Ó, o cara me chavecando. Me respeita. Respeita, parceiro. Beleza. Nossa, olha que bonito, velho. Eu nunca vi um evento tão bonito, velho. Tá. Falta mais um. Olha, olha essa... Olha a torre como tá, né? Hum, deu pra dar uma olhadinha em torre. Que isso, velho. Os caras... Não, 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 não. Ah, ai, ai. Meu Deus do céu, vai dar ruim. Ai, fecha. Por favor, por favor. Eu vou morrer? Eu consigo morrer no evento? Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Beleza, voltei a ser eu. Tá bom. Olha o Clebito. O Clebito. Nossa, calma, calma. É o Clebito. Que da hora. Nossa, mano. Olha que maravilhoso isso, cara. Nossa. Absurdo. Não, isso aqui é lindo, velho. Nossa, isso aqui é animal, né, mano? A época é foda, velho. Nossa, olha... Olha isso. É, não parece... O fundação. Meu Deus, vai dar M isso aqui. Olha isso. Meu Deus, o cara tá construindo. O que que é isso, velho? Nossa, olha isso. Que absurdo, velho. Eu tô... Eu tô correndo. Calma aí. Eu tô chegando. Eu tô indo. Eu tô indo. Calma, velho. Ele me teleportou. Pô, eu tava mais perto que isso. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Os negócios aqui, mano. Calma aí, família. Calma aí. O pai tá indo. Mano, o cara vai morrer. Ai, eu tô voando. Eu tô voando. Meu Deus do céu. Como é que eu chego? Pera aí, eu consigo ir pra cima. Eu tô indo pra cima. Eu tô indo pra cima. Calma, mano. Eu tô chegando, velho. Nossa, velho. Que absurdo isso. Que insano. Eu não consigo subir mais? Sobe. What? Que isso? Tem que ir no pé. Tem que ir no pé. Vamos correndo. O Johnny, esse braboleta, tá comigo. Calma. Eu tô chegando. Calma, 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 calma. Olha o cara aqui, mano. Nossa, olha isso aqui, velho. Que isso, Jones? Meu Deus. Jones. Jones. Não teremos outra chance. Você precisa selar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Selar o ponto zero. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no look. Nós dois temos que lutar pra voltar. Tá. Não tem que lutar pra que aconteça, não que exista. Mano, é uma aliança. Você tem que contar tudo. Você tem a minha palavra. Meu Deus. Vamos. Caraca, vai dar. Meu Deus do céu. Ai, vai dar ruim. Olha, olha, olha. Ele selou, mano. Nossa, que insano, velho. Nossa, mano. Muito insano. Muito insano. Mas explodiu? Aconteceu o quê, velho? Conectando. Ai, meu Deus. Nossa, que insano, mano. Eu tô arrepiado, velho. Eu tô arrepiado, velho. Que que é isso aqui? Peraí, 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 peraí. Tá, eu caí no passe de batalha, velho. Eu caí no passe de batalha. Tá bom. Beleza. Galera, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um outro vídeo do passe de batalha, tá? Mostrando tudo, comprando. Por enquanto, esse foi o evento ao vivo. Então, dá o seu like. Se inscreve no canal. Apoia com a tag choque se você for comprar o passe. Esse é o loading. E é isso. Eu não vi nada até agora. Já, já a gente posta aqui outro vídeo, tá bom? E vai ter gameplay ainda hoje. Então, é nóis. Dá aquele like pra fortalecer. Abraço pra vocês. E tchau. Tchau.